Fala galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Lucas Oliveira Game, hoje eu tô trazendo um recado pra vocês E, eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho um canal secundário Se vocês quiserem dar uma olhada, assinem no link da descrição ou no comentário fixado É melhor vocês verem mesmo, viu? É melhor vocês verem, então é isso, tchau Tchau